Tá cansado de animes cheios de choradeira sem motivo, gritarias com vozes irritantes e fofura exagerada? Cansou de ser kawaii? Então esse anime, mangá, é para você. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje um vídeo, uma indicação bem legal de um anime, de um mangá com uma história mais densa, mais pesada, mais adulta. Fugindo um pouquinho do kawaii, saindo daquela fofura, esquece as lolis aí, para de abraçar aquele seu travesseiro que é uma waifu. Como assim? Não entendi. E vamos conferir agora um verdadeiro anime bem pesado. Não preciso nem falar que se for novo no canal, se inscreve. Inscrito Mangalático já manda o like. A história que eles tragam hoje se chama Shigurui, o mangá de 15 volumes e completo. Escrito e ilustrado por Takayuki Yamaguchi, baseado em um conto chamado Norio Nanjo. Em 2007, o estúdio Madhouse adaptou uma parte desse mangá com 12 episódios. O anime só aborda uma parte do mangá, então não está completo. Mesmo assim, se você gosta, vale a pena você dar um confere. O mangá está completinho com 15 volumes. Então o anime de Shigurui, bem como o mangá, não é recomendado para pessoas sensíveis. Então já estou avisando. Se você se abala facilmente com sangue, um gore, cuidado. Pessoas morrem de maneira bem brutal. Então se liga que esse anime é bem pesado. Em Shigurui temos uma história sombria que revela o verdadeiro poder de carregar uma espada. E o que isso significa? O que significa ser um samurai na realidade? Então isso retrata bem a realidade da época dos samurais. E a história de Shigurui se inicia no Japão de 1629 no governo do Shogun Tokugawa. E emite-se em meio a um torneio realizado pelo seu irmão mais novo, Tokugawa Tadanaga. Nele, os espadachins não usariam as usuais espadas de madeira. Conhecidas como Boken, mas sim espadas tradicionais. As espadas cortantes. A narrativa começa com a primeira luta. Entre Fujiki Genosuke, que não possui um braço. E Iraku Seigen, que é cego. Ambos são rivais aí de um passado sombrio e distante. Cheio de traições, invejas e disputas pela hierarquia entre o clã Kogan. Com essa premissa, começa aí a história contada de maneira incrível e não linear. A saga inteira de Shigurui toma rumo de lembranças dos personagens. Incluindo alguns flashbacks dentro de outros flashbacks. Então o tempo volta aí em torno de sete anos, quando começa a história desses dois rivais. Até chegar ao seu derradeiro fim, ao seu último duelo. O autor Takayuki Yamaguchi, ele é bem conhecido pela sua capacidade, a sua acurácia em desenhar anatomia humana. Principalmente a parte interna. Então o mundo dos samurais não era mesmo um lugar muito amigável, muito convidativo. Sangue e tripas eram parte aí do seu cotidiano, infelizmente. Tanto que os samurais antes de um duelo, para vocês terem uma ideia, costumavam tomar uma bebida depurativa. Para poder limpar os seus intestinos, no caso destes serem cortados e exibidos em público. Tudo isso para não causar mau cheiro. E é justamente esta escatologia macabra que é exibida em Shigurui. Então você vai encontrar bastante disso, sem amenidades. A loucura psicológica também está um pouco presente ali na história. Sempre amando de alguém, os personagens se veem obrigados a cometer atos imorais em nome do seu senhor. Coisas que você não entenderia. Você fala, como que uma pessoa pode para o patrão mandar alguém fazer isso? Mas naquela época os samurais tinham um forte senso de honra. Eles largavam de tudo, abdicavam de tudo para servir os senhores feudais. E nesse anime mostra bem isso, esses atos imorais que acontecem, que são pedidos para serem feitos. Tornando uma história bem mais real, bem mais pesada, com uma densidade incrível para você acompanhar. Você vai ver pessoas sendo fatiadas como um bife, mas não é nada gratuito. Tudo acontece por um motivo, tudo acontece para dar foco a algum personagem, para dar foco a trama. E para contar um pouquinho da realidade dos samurais naquela época dos senhores feudais. Eu fiz um vídeo já de mangás que poderiam vir para o Brasil e citei Shigurui. Eu queria ver se alguma editora tem coragem de lançar esse mangá. Um mangá com matemática bem pesada. Nesse aí teria uma censura. Mas acho que não vai ter, não, porque Brasil lança de tudo aqui, né? Vem uns hentai, vem uns hentai de lore meio pesado também aí. A galera não está nem aí. Então Shigurui depende só da cara e coragem de uma editora trazer aqui para o Brasil. São 15 volumes, uma história incrível que vale a pena você acompanhar. Se você quiser dar um confere no anime, também é bem legal. Só porque o dinamismo das cenas de lutas são bem legais de se assistir no anime. Mesmo não estando incompleto, você pode conferir depois pelo mangá. Qual o desfecho dessa história da luta desses dois rivais. E o porquê deles estarem todos retalhados, um segue e outro sem o braço. A sua história é incrível, interessante, pesada e você vai curtir muito. E você já leu ou assistiu? O que você achou de Shigurui? Se você não conhece, vai dar um confere e volta aqui para me falar. Não esquece, hein? Se você já leu ou assistiu, deixa nos comentários aí qual a sua opinião sobre essa obra. Você queria que viesse no Brasil? Quer Shigurui no Brasil? Deixa nos comentários também para a gente saber fazer um senso de quem quer essa obra aqui. Se você conhece outras obras com um peso parecido com Shigurui, pode deixar também que eu farei um vídeo, citaria o seu nome com um agradecimento. Pode colocar aí, porque todo dia eu descubro uma obra nova, diferente, que eu não conhecia. E isso é bem legal da parte dos animes e dos mangás. Tantas obras incríveis, desconhecidas e que aos poucos eu vou trazendo para vocês. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, ajuda o canal. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Até mais e fui! Tchau!